Olá, venham trazer boas notícias! Próxima sexta, dia 14 de outubro, o Sexta Básica está incrível! Nada mais, nada menos que lançamento de CD e DVD. O DVD, o infinito desse amor, e o CD, eu quero mais! De nada mais, nada menos, David Killam! Como se não bastasse, David Killam lançando CD e DVD no Sexta Básica, teremos também os meninos, a família Ortega, aqui com a gente! Que maravilha! Só aqui, pela Rede Super de televisão, e eu quero encontrar todos vocês na Lagoinha, ao vivo, a partir das 19h30. Rede Super, inspirando você!